Oi migas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim fazer uma hidratação junto com vocês, uma hidratação caseira. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então se você é novo por aqui, se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve aqui embaixo e ative o sininho pra assim que eu postar um vídeo novo por aqui, você receber em primeira mão. Deixa bastante like também pra me ajudar na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. E me siga também no Instagram que vai estar passando aqui na telinha, tá bom? Então, bora pro vídeo! Eu vim iniciar o vídeo pra vocês já com o cabelo sujo. Eu fiz uma etapa sexta-feira passada, né? Hoje é segunda, então meu cabelo ficou sem lavar aí sábado e domingo, tá? Então ele já está começando a ficar oleoso, meu cabelo é oleoso, tá? Na raiz. Então esse é o antes do meu cabelo, tá gente? Depois aí eu mostro pra vocês como vai ficar depois da nossa hidratação. Então, ele tá assim, ó, começando a ficar oleoso, como vocês podem ver. E, gente, hoje nossa hidratação vai ser caseira, tá? Nós vamos usar aí dois ingredientes que provavelmente vocês já viram no título. E, migas, o que eu vou começar fazendo com vocês? O meu pré-pull, tá? Eu sempre faço pré-pull. Eu uso esse creme aqui, ó, da Scala, é o coquetel de frutas, tá? Pego com uma colherzinha, ó, uma quantidade assim, pra aplicar no comprimento e nas pontas, tá? Por que, gente, que é bom fazer pré-pull? O pré-pull, ele vai... O creme, né? Esse creme que eu tô aplicando, ele vai prevenir do shampoo danificar, né? As pontas do meu cabelo, o comprimento e as pontas do meu cabelo. Porque a gente sabe que shampoo, ele resseca, né, gente? Os fios daqui vai evitar o shampoo danificar as pontinhas do meu cabelo e deixar ressecado, sabe? Então, é muito bom. Aí, eu aplico e deixo esse creme agindo no cabelo, gente, por uns 10, 15 minutinhos, tá? E aí, gente, na hora da lavagem, eu vou fazer o quê? Eu vou segurar o meu cabelo assim, pra não cair água aqui, onde eu apliquei o creme, sabe? Porque esse creme, ele tem que ficar no meu cabelo até eu acabar de aplicar o shampoo, tá? Então, eu vou entrar embaixo do chuveiro, segurando o meu cabelo assim, pra água não escorrer pras pontas e retirar o meu pré-pull. Vou molhar só o couro da minha cabeça, sabe? Só aqui em cima, deixar molhar um pouquinho, né, pra aplicar o shampoo. E aí, sim, eu aplico o shampoo só na minha raiz, tá, gente? Ó, massageando o meu couro cabeludo, somente o couro, tá? E pronto, gente. Aí, depois eu venho aqui mostrar pra vocês a nossa hidratação. Então, eu vou esperar que esse creme agir no meu cabelo uns 15 minutinhos, tá? Eu vou voltar com o meu cabelo já limpo, já lavado, né, com o shampoo. O shampoo que eu vou usar vai ser esse daqui, ó, da L'Oreal, esse daqui da linha Idealurônico, né, da Euseve. Vou lavar o meu cabelo duas vezes com o shampoo e eu volto aqui pra gente fazer a nossa hidratação juntas. Amigas, voltei, lavei meu cabelo duas vezes com o shampoo, tá? Agora, vamos lá pra nossa hidratação. Peguei um potinho aqui. A máscara que eu vou usar hoje, gente, essa é de hidratação mesmo, tá? Essa daqui da marca Belkite. Ela é uma máscara hiper hidratante, tem depantenol, queretina e óleo de rícino, tá? Aqui diz que ela desmaia o cabelo. É a primeira vez que eu vou usar, tá, gente? E aí eu já conto pra vocês também. Se eu gostei dela, paguei só R$5,00, gente, nessa máscara. Vocês acreditam? Tem 300 gramas, ó. Bastante produto, ela é bem cheirosa. Comprei ela na Shopee. E pra nossa hidratação, gente, nós vamos usar soro fisiológico, tá? Mas aí vocês vão me perguntar, Naira, quais são os benefícios do soro fisiológico pro cabelo? E, migas, o soro fisiológico, ele sela as cutículas do cabelo, tá? Evita ressecamento e perda de umidade. Tô lendo, tô lendo, gente, porque eu não consigo decorar essas coisas, não, tá? Então eu anoto tudo aqui pra saber falar pra vocês. E também vamos usar hoje açúcar, tá? O açúcar, gente, ó, ele ajuda a recuperar os fios que apresentam alta porosidade. Ele é um esfoliante capilar, promove fios mais brilhantes, macios, alinhados e com menos quantidade de frizz, tá? E aí, gente, a quantidade vai ser... Vou usar duas colheres, tá? De soro fisiológico, ó. Vou colocar aqui no meu potinho. Então vai ser duas colheres de soro fisiológico, ó. Uma já foi. Duas colheres... Ai, meu Deus. Duas colheres de soro fisiológico e duas colheres de açúcar, tá? Tô colocando aqui no meu potinho, ó. Duas. E, ó, já coloquei os dois aqui, ó. Tá vendo? A aguinha. E duas colheres, tá? Da máscara de hidratação. Coloquei aqui, ó. Vou misturar. Misturar bem, né? Pra ficar bem homogêneo. Vai ficar um pouco mais líquido, né, gente? Por conta do soro, né? Fisiológico. Mas não tem problema. Então, amigas, misturei aqui, tá? Ó. Olha, é bem líquido. E aí eu vou aplicar, ó, no comprimento do meu cabelo. Não vou aplicar na minha raiz, tá? Máscara, assim, gente, hidratação, essas coisas, vocês só aplicam no comprimento do cabelo, tá? Não é na raiz, não. Ó, eu aplico primeiro, gente, ó. Eu gosto de primeiro pegar o produto, colocar no cabelo e depois eu venho enluvando, tá? Massageando aí o meu cabelo. Juro, gente. Juro. Meu cabelo já tá uma manteiga derretida aqui com essa mistura, viu? Nossa. Olha, amigas, agora eu já apliquei. Nossa, ele pinga bastante, viu? Nossa senhora, gente. E agora, amigas, eu venho, ó, enluvando, mexa por mexa, tá? Do meu cabelo. É muito bom, gente. Fazer isso, tá bom? Não pula esse passo aí da hidratação de vocês, porque vai ajudar com que o produto, né, cada ingrediente aqui que a gente aplicou nessa nossa misturinha, vai fazer com que esses produtos penetrem, né, no fio do nosso cabelo. Então, é muito bom, né? Tira um tempo aí pra você dar essa atenção aí pro seu cabelo. Pronto, amigas, acabei de enluvar, tá? Agora eu vou colocar a minha toquinha. Se vocês não tiver, gente, essas toquinhas lindas, maravilhosas, vocês podem colocar também uma sacolinha, tá? Normal de supermercado, sabe? Que vai dar na mesma. Essa daqui nem é própria pra essas coisas de cabelo, né, gente? Essa daqui é uma touca de banho, mas já serve também. Amigas, a minha misturinha sobrou, tá? Só, gente, que vocês não podem utilizar em outra hidratação, sabe? Guardar pra usar outra vez. Ainda mais porque tem açúcar, que é um alimento, né? Então pode ser que estrave e tudo mais. Então, se sobrou, infelizmente, você tem que jogar fora ou você dá aí pra uma amiga usar, sua mãe, sua irmã, mas não guarde pra usar outro dia, tá bom? A minha sobrou um pouco, eu joguei fora, infelizmente. E aí, amigas, eu vou deixar agindo por 20 minutos, tá? No meu cabelo. Mas vocês podem também deixar no máximo uns 30 minutos, tá? Eu vou deixar só 20 minutinhos também, que é no mínimo, tá? E já dá super certo também. E vou enxaguar o meu cabelo, condicionar, e eu volto aqui com o resultado final pra vocês. Amigas, voltei com o resultado do meu cabelo pra vocês. Deixa eu falar pra vocês o que eu usei, tá? Eu condicionei, tá, gente? Usei esse condicionador aqui da Elcev, da mesma linha do shampoo que eu usei, tá? Fiquei nas pontas do meu cabelo. E pra secar, gente, hoje eu sequei com secador, tá? Geralmente eu deixo ele secar naturalmente, porque eu tô tentando evitar ao máximo, né, nesse cronograma que eu tô fazendo, assim, de cuidados. Eu tô tentando evitar ao máximo usar a fonte de calor no meu cabelo. Então, geralmente, eu deixo ele secar naturalmente. Mas hoje, como eu tô gravando aqui pra vocês, eu queria já secar ele. Tá meio friozinho, sabe? Se eu deixar ele secar sozinho, vai demorar. E aí, pra secar o meu cabelo, eu usei, ó, esse produto térmico aqui, dessa marca Belkite, tá? Usei ele. Ele é muito bom. Ele não pesa o meu cabelo, tá? Ele é bem cheiroso também. Ele é bom pra várias coisas, tá, gente? Não só... Não somente é uma proteção térmica, né? Ele é bom pra controlar o frizz. Ele é bom pra desembaraçar o cabelo. Várias coisas, tá, gente? Repara os fios danificados, previne pontas duplas, várias outras coisas. Então, ele é muito bom, tá? E, gente, eu normalmente também aplico, assim, acabei de secar, aplico aparadorzinho de pontas no comprimento e nas minhas pontinhas. Só, gente, que meu aparador de pontas tá no carro do meu esposo, tá? Porque ontem eu apliquei, eu aplico sempre de manhã e de noite, e aí, gente, precisava sair, e aí eu só peguei o óleo e levei pro carro, sabe? Pra me aplicar no carro. Aí acabei esquecendo no carro. Mas assim que ele chegar, eu vou aplicar no olhinho, tá? E é isso, gente. Olha, eu vou mostrar agora pra vocês o resultado do meu cabelo. Olha, gente. Olha esse brilho do meu cabelo. Meu Deus, que coisa linda. Olha, gente. Tá soltinho, ó. Como vocês podem ver. Tá levinho o meu cabelo. Muito hidratado, sabe? Com aspecto, assim, sabe? É o toque. Consigo sentir que ele tá bem hidratado, sabe? Brilhoso, né, gente? Que brilho é o que não falta aqui nesse cabelo. Olha isso. Tá muito macio. Cheiroso. As pontinhas estão bem bonitinhas, sabe? Sem as pontinhas, gente. Não tá com ponta dupla, sabe? Estão hidratadas. Não estão ressecadas. Então, assim, amei essa hidratação de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado também. Façam, tá? Somente façam, porque é muito boa. Amei o resultado. O cabelo tá bem gostoso, sabe? E, migas, espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer mais receitinhas caseiras aqui de hidratações, tá? Pra vocês tanto de hidratação, nutrição e reconstrução, tá? Minha próxima etapa vai ser hidratação de novo. E aí eu vou gravar pra vocês também uma hidratação diferente caseira, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui embaixo, tá bom? Ativa o sininho também, pra assim que eu postar um vídeo por aqui, você receber em primeira mão. Deixa bastante like também pra me ajudar na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. E me siga também no Instagram, que vai estar passando aqui na telinha, tá bom? Então, foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!